Bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre mod e esse aí é muito interessante pra quem tá no hype para Resident Evil 4 Remake Não é de hoje galera que a gente sabe, dá pra perceber só de jogar que o Resident Evil Village tem muitas referências a Resident Evil 4 Como o upgrade de armas, os cenários, o mercante, tudo isso né cara, tudo isso de fato é uma referência a Resident Evil 4 Isso já foi confirmado pelos próprios diretores do jogo em entrevista Então não é segredo pra ninguém e é possível notar essas semelhanças, essas referências assim que você dá de cara com o jogo Foi assim que você começa a jogar o jogo, principalmente quando o Ethan chega no vilarejo E de fato, se você começa a jogar essas partes aí com o Ethan no vilarejo e imaginar o Leon ali Você se perde, realmente parece mesmo, ia parecer mesmo um Resident Evil 4 Remake na Area Engine Então foi exatamente isso que o pessoal lá da Nexus Mods, links na descrição pra você colocar esses mods Com todas as informações desses mods, até erros e problemas que os mods tem Estão todos os links aí na descrição pra você dar aquela conferida e testar também O mod de fato, ele é bem interessante porque eles fizeram exatamente o que eu falei aqui pra vocês Eles colocaram o Leon em várias partes do Resident Evil Village, em partes que de fato lembram o Resident Evil 4 Até o áudio dos ganados eles colocaram em cima desses mods Eu admito que os áudios não ficaram tão interessantes, eles ficaram desconectados com o que tá acontecendo na tela Tudo tranquilo, sempre falo pra vocês aqui em vídeos de mods Não tem como você fazer de maneira perfeita a parada, até porque não é feita para aquilo Principalmente nesse vai ficar evidente a questão dos áudios quando eu for mostrar aí pra vocês Um adendo muito bacana e prestem atenção quando vocês forem ver É o mod que adiciona a roupa do mercante no Duke É simplesmente sensacional Outro mod que vai aparecer nesse vídeo aqui Eles substituem o item pelo Leon Então de fato parece um Resident Evil 4 Remake rodando na Aria Engine E eles vão além, eles colocam o jogo em terceira pessoa Então é muito bacana, não esqueçam de conferir os links aí Caso você queira mais informação ou até mesmo testar esses mods Sem mais delongas, vão pro vídeo aprecia porque tá muito bacana Where's everyone going? Bingo? O que aconteceu? Não esquece de conferir os números Gostadinha Compris M 아닙 yarana Agárrenlo! Aí está! Aí está! Aí está! Agárrenlo! Agárrenlo! Se há algum sobreviventes lá, venha para a casa de Luísa, perto do campo. Os sobreviventes? Vocês estão criando! Vocês estão criando! Eu estou criando! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL